A CIDADE NO BRASIL 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 chega mais aqui rapaziada aqui não tem o azul do banco da praça que mostra o banco da praça ó aqui aquele banco da praça lá da praça é mais fácil de uma luz aqui é o banco da praça o rapaziada esse banco aqui é louco se for muito grande também dá para sentar aqui não rapaz se for não com um ano mas eu muito louco nós somos muito aleatório tem que acender a luz daqui aí não sabe nem como é que a luz daqui achei achou é que ela tem um cristo redentor e também é como vocês podem ver lá é o seguinte shopping temos aqui ó semifazinho para sentar para reunir trocar ideia aquele papo de família aquele papo de time que está ligado na mão de uma casa reuniãozinho fazendo bagulhozinho diferente aqui o lugar certo a gente não vai mostrar porque a área para a rua tá ligado então sabe onde realmente mostra é bonitão bonito achei lindo vai ter esposa nos próximos vídeos aí vamos ver para vocês agora mostrar de lá e nas e já já vai mostrar lá em cima e lá em cima por isso eu sei lá até o quarto secreto esse não é um quarto tem um quarto aqui é muito louco aqui a área de lazer galera para começar quem tem aqui então semi siluquinha né rapaz dá para poder divertir jogar siluquinha para não ser um que eu tô com o pano ela não segredo aí nos próximos vídeos nós temos aqui também uma semi piscina tá ligado que a gente vai encher mais eu acho amanhã ou depois quando a gente vai um dia a gente nem que for o dia que chover e tal deus abençoar essa piscina aí rapaziada porque vai ser muito louco além de nós temos uma churrasqueira e também criado para você poder fazer um churras aí você que quer comer uma carinha diferenciada tem como também eu gostei e outra coisa bora mostrar aqui que olha só como essa casa é semi versátil rapaziada ó pra gente vai mostrar daqui a pouco aqui nós temos uma sauna rapaziada uma sauna um banheiro e uma ducha aqui para poder fazer e é diferenciada que essa sala é bem diferenciada essa sala que é elétrica que tem uma elétrica e tem umas que é tá ligado daquele negócio no chão louco não tá bom carvão não é eu tenho uma quadra de peteca próximo a moça nata vou mostrar qual é a peteca pô bora lá siga meus bons siga meus bons aqui tem uns pés de coqueiro agora aqui tem uma quadra de peteca que não tem a rede ainda para que colocar a rede né pô é para jogar peteca mas esse joga com a rede invisível só limitar né pinga não vamos sair daqui aqui é a quadra de peteca galera só que não tem nada não só tem a quadra de peteca mesmo ali tem que quem é aquilo ali apresenta ele para nós com a blusa do apnk quem vim para a equipe aqui ó vai ganhar essa camiseta autografada 360 vem seguindo aqui não vai passar por ali não né não deixa para depois deixa para depois lá vai ser o quadro jogadores da game house agora vamos subir também também tem mais quatro né rapaziada tem bem mais lá agora literalmente vai subir a escada também tem como descer a escada sabe um ano que a gente tem outra estátua subindo para cima outra estátua ali que é meio estranha aí você vem subindo aqui com a gente vai chegar no que eu falo que a sala a sala mais bonita daqui é essa né a manhã eu prefiro de baixo vai me gastar esse aqui ó aí a sala aqui é da hora tem estranho aqui ó de madeira coloca na televisãozinho aqui fica bacana por você um filme assistiu os vídeos da pnk garotão esperto aqui a quadra ali não foi você que bordou não a espada foi você que mudou aí foi eu pô esqueci esse que foi eu da época que eu trabalhei na roça esse aqui é o pai meu que tava fazendo os peixes esse aqui é meu avô que tava com um balde de água em cima da cabeça entendeu a escada que desce para o tempo a escada que subiu tudo errado mas cara tá aí aquela outra que eu mostrei a vocês mais cedo que agora bora mostrar o quarto dos moradores da game house então chega mais chega mais lembrando aqui não é igual agora que é só bicama que piada velha é que nós temos aqui ó um quarto tropa que não é para ninguém tá ligado ainda a gente tem um colchão ali eu deixei o quarto aqui deixe o quarto aí só tem um pequenininho sendo os menores quartos que a gente tem aqui posso voltar agora não fazer esse aqui é maior também travada que eu não sei nem o melhor da luz que eu acho que é um é o imposto esse quarto que é da hora aqui ó tem uma caminha aqui muito boa vamos testar é uma vistazinha a piscina também que eu acho massa tropinha acho massa que a minha porta tinha uma entrada na sacadinha peça de bolinha tem um guarda-roupão aqui para você guardar suas roupas e lembrando em rapaziada esses quartos aqui um alguém dobrou minha coberta eu tinha colocado aqui dentro do bagunçado do nada apareceu dobrado olha aqui da hora lembrando esses quadros aqui não são para os jogadores montar setup setup vai ficar lá embaixo que é onde a gente vai mostrar para vocês mais para frente aqui é só para dormir relaxar um quarto onde literalmente só vai deitar e dormir chega mais só tem mais quatro aqui ó aqui é a página desse cômodo aqui a gente encerrou a gente tem aqui dois quartos e um banheiro aí encerra essa parte desse cômodo tá ligado o banheirinho tá ali tá aqui ele mostra o banheiro vamos mostrar o banheirinho aqui ó chega para cá aqui sabendo que ele batizou todo esse negócio lógico é o primeiro posto na casa que eu fui nos banheiros batizou os vós daquelas aqui tem um espelhinho hora de escovar os dentes ó câmera aí ó os dois ó iluminador o câmera e o iluminação produção 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 penicá-penicá-pene é pesado entendeu aí aqui tem um box é que eu sou pobre que a casa não tem isso aí não é que você toma aqui e mora tudo o trem já era que tem um chuveirinho normal os trem aqui já é embora saindo aqui que ela não mostrou aqui o sofázinho do amor rapaziada só fazia o do amor tá ligado que você chega e senta a bunda e funda a bunda no bagulho só vai é bom só vai desse cômodo aqui vizinha para garagem padrão e aqui é o segundo cômodo tá rapaziada que eu acho massa também aqui velho aqui nós temos vários quartos aqui insanamente aqui nos anos eu não posso entrar ter meio bagunçadinho porque eu dormi nele então tá aqui um bagulho aqui de negócio os contratos contratos dos membros todos os contratos são aqui em mãos eu acho que eu dormi tava dormindo aqui ela chorando os bagulho mostra a sacada uma sacadinha também chega aqui chega aqui como é que essa sacada aqui ela é zica ela é zica a visão daqui é privilegiada olha que bagulho privilegiado mano mostra aí mostra aí ó piscininha agora é insano rapaziada insano chega mais chega mais só tem outro quarto ali ó leva outro quarto aqui rapaziada ó ó temos aqui a escolinha da nataflix que a gente não vai revelar agora tá brincando inclusive ó então a gente não vai revelar agora porque um banheiraço tropa e agora vou mostrar o quarto principal para vocês que é o que a gente não mostrou ó nós temos aqui um cômodo secreto aliada nós temos aqui um cômodo o que eu soube lá pra cima tá maluco essa piada aqui não é o seguinte mano lá tem duas formas de segredos que eu acho um absurdo você não vai querer subir agora eu não tenho nem para ter vídeo vai ter vídeo entrando lá dentro e subindo a lei nunca nem saber vai ter vídeo você vai ficar me lembrar eu não tenho garagem tão bom bora vamos seguir a fazer aqui o a principal agora em propinha da liquidade esse daqui mano esse daqui é aquele estilo de vídeo bebê que a gente vai ter aqui no canal aqui a sala VIP entendeu que o lugar VIP então se liga só nós temos aqui um banheiraço esse aqui é banheiraço rapaziada pode aqui velho olha aqui câmera aí viu aí meu câmera ainda com espuminha pô quentinha que vai eu vou banhar agora agora vai aqui a barbinha a barbinha a barbinha a barbinha você não tá cheirosinho tá quentinha cara tá quentinha velho tá quentinha mano tá muito boa eu tenho vontade de entrar na banheira é bicha seguinte rapaziada nós temos aqui agora uma cama insanamente insana lugar para guardar roupa lugar aqui ó não sei o que nós temos vários vários móveis semi móveis tá bom tem o closet aqui também e agora a vista né mano pra cidade aqui é aquele lugar que você pega você chega aqui ó de madrugada 3 horas da manhã assim ó cheio de gente passando na rua assim ó tá mostrando demais tem lugares aqui que a gente não mostrou porque literalmente a casa é muito grande rapaziada tipo muito grande esse vídeo tá uns 20 minutos ela é muito grande a casa então vai ter mais vídeos mostrando para vocês não conhece na casa não tem correr dos vídeos aí porque vai ter muito vídeo muita trolagem muita coisa louca para os membros já chegando já passagem avião passando aqui debaixo dos membros os helicópteros buscando os membros na casa o negócio aqui é muito louco rapaziada vai ser louco então já vai deixando o like nesse vídeo aí se inscrevendo no canal e o da luz ali cansou tá canso ainda e aí tá fazendo forte então rapaziada é isso mano espero que você tenha gostado desse vídeo gostado muito da mansão eu quero muito ajudar vocês e você pode fazer parte disso aqui só ficar ligado nas redes sociais beleza da pnk porque lá a gente vai passar tudo sobre a mansão sobre os membros sobre tudo aí para vocês então segue aí acompanha é gol pnk em breve a maçã nos compa e não sei o que é bagulho insano deixo lá e tamo de abraço valeu falou e fui